Quero ouvir! Solta o grito na garganta Era a palma da mão O compasso desta dança Partindo a volta no chão Solta o grito na garganta Era a palma da mão O compasso desta dança Partindo a volta no chão Era a palma da mão Era a palma da mão Põe um sorriso na cara Manda fora a sorridão Era a palma da mão Era a palma da mão Põe um sorriso na cara Manda fora a sorridão Manda fora a sorridão Manda fora a sorridão Partindo a volta no chão Solta o grito na garganta Era a palma da mão Para isto, no compasso desta dança Morte da volta no chão Era a palma da volta, era a palma da mão Era a palma da volta, era a palma da mão Com o sorriso na cara, devora a solidão Era a palma da volta, era a palma da mão Era a palma da volta, era a palma da mão Com o sorriso na cara, devora a solidão Solta o lindu da gandanta A palma da volta, era a palma da mão O compasso desta dança Morte da volta no chão Solta o lindu da gandanta Era a palma da volta No compasso desta dança Morte da volta no chão Era a palma da volta, era a palma da mão Era a palma da volta, era a palma da mão Com o sorriso na cara, devora a solidão Com o sorriso na calma Manda embora a fluida